É o forrozinho da jarada, meu filho É o em mim, é o em mim Vem pra discurso de forró Felipe, ano ambiente, para ação, moleque É piseirinha e capoeira, festa no interior Hoje tem disputa de forró, o sol rachando no calor Mas tá valendo uma nota, ou uma grade de cerveja E com um forrozinho desse, amigo não tem paria Ô Felipe, prepara o dedo, faz aquela sanfoninha Guitarrinha estralando, os médios da carretinha Agora aperta o play, e solta aquela versão Faz o piseiro com o vinheta, aumenta o som do rachando A caixa foi, vem pra mim, é o seguir, vem pra mim É o em mim, é o em mim, é o em mim Virei, gente, só vou ir em ar, já cheguei o meio no bebê Virei, gente, só vou ir em mim Virei, gente, só vou ir em mim Virei, gente, só vou ir em mim É piseira e muita poeira, festa no interior Hoje tem disputa de forró, o sol rachando no calor Mas tá valendo uma nota, uma grade de cerveja E com um forrózinho desse amigo não tem pareia Felipe prepara os dedos, faz aquela sanfoninha Guitarrinha instalada, os médios da carretinha Agora aperta o pé e solta aquela versão Faz o pinzeiro com vinheta, aumenta o som do bar Pega na cintura da nega, menina É piseira e muita poeira É piseira e só com vinheta Chega em meio no vinheta Pega na cintura da nega, menina Asi se voa liga Pega na cintura da nega Pega na cintura da nega Pega na cintura da nega Eu não vi a pira no vídeo yesterday Oh my gosh, I love you Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do Tik Tok, tudo doida pra dançar Calma, calma, bebezinha, a Leão vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do Tik Tok, tudo doida pra dançar Calma, calma, bebezinha, a Leão vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Um, dois, um, dois, três, girou, 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 Toma, toma, se ela vem, tô com vida, e ela vem, tô com volta Deixa de lado, deixa pro lado, se ela vem, tô com volta